O META BALA NOS ARANHÃO Tomara que não sobe o meu Rex Eu vou subir no Rex e vou morder, tu fica para trás atirando na aranha grande Tá bom? Tá bom Eu também quero fazer esse rugido, pai É mesmo? Não é eu que aciono, nós estamos indo de carona Pega aquele ovo ali para te comer Tá bom Vai começar, atenção Lá vai nós E foi Aí os status do Rex Nível 377, 20k de vida, 946 de mili Tá mais ou menos Não sei se vamos sair vivo Quem tá aí? Oi Slipper Oi Desculpa, foi pelos dinos Foi um cara da minha tribo que deixou aí que ele saiu do orbe E deixou aí Tranquilo Só pedi para atirar Porque ia atirar e se bate Não, o pior velho O cara tá aqui dormindo do outro lado do ovelhisto Ai eu vi Você Viu o cara dormindo aqui, o BAMUT? Eu vi Você tá Você tá aí no coisa também? Onde? No boss? Sim Não Tá tirando aqui nem o alto nela mais Isso aí, atira Travou Ai Sim, o servidor Esse dia o servidor caiu O que que deu o Slipper? O que? Esses dias o servidor caiu de noite, o que foi que aconteceu? Caiu a internet aqui, ficou uma hora, uma hora e meia fora O servidor parou ou continuou? Continuou Por isso, o servidor caiu, tava com o Drake 203 e o Drake morreu É, a gente só não conseguia logar, mas ele continuava Sim, eu até mandei, eu até mandei pro teu amiguinho lá, o Wesley lá, do negócio do Drake Ele falou que vocês não podiam fazer nada porque foi bicho selvagem que matou Só um pouquinho Caiu uma bala Caiu uma bala pai Caiu uma escala Caiu uma bala Então só cuide pra não morrer, para as alinhazinhas, fica longe Tu vai morrer Então o pequeno tá jogando contigo ai, no boss? Ta Tô louco Ta perto Apareceu no... Apareceu no aberration O Slipper, não tem aquela série lá largados e pelados? Sim É mais ou menos assim que eu fiquei por uma ou duas semanas no ABR O começo é foda lá Caramba, é pior que eu já fui nível 100, eu só não levei nada Depois que eu vim buscar Quando eu joguei a primeira vez lá, eu entrei, não tinha como transferir o personagem, sabe? Eu entrei peladão lá, começando do zero Fomos raidados pelos ravagers lá umas 4, 5 vezes Eu tava te falando lá do Farmers, velho, lembra depois daquela confusão dos canos? Sim Os caras vieram com o Paracer, velho, com o tambor de guerra em cima Começaram a tocar na minha base Então eu falei assim, ó Gente, show, eu vivo na minha base, quem quer ver? Então os caras parou e foi embora Ai, olha aqui Desculpa Baixa o volume da música ai Baixa o volume da música ai Baixa o volume Precisa de mais alguma coisa aqui comigo no Island? Não, não, tranquilo, era só isso aí mesmo. De boa. Eu tô cuidando de Drake. Até demorei um pouco pra vir, porque eu tinha que pegar coisa. Eu tinha que pegar coisa. De que morrer, você vai morrer. O teu Hex tem quanta de vida? Tinha 20 mil. Eu tenho um Hex tem 23. Só ele tem 900 e poucos de dano. Eu tô travado aqui, eu não consigo sair. Caralho. Não, velho, eu que buguei na pata do dino de vocês antes. Não, velho, eu que buguei na pata do dino de vocês antes. Não, vai dar certo, não vai chegar a morrer. Tá quase morta aqui. Ela. O que vocês tão fazendo com a vossa? Não, velho. Não, velho, eu Nilson. Não, velho. Quatro mil metros. Não, velho. Só ganhei a managem. Não, velho. Não, vai. Não ganhei um Teotiro, pai. Eu não ganhei uma bandeira. Deve ter ganhado. Janhei. Ganhei, pai. Deixa eu olhar aqui nos Hex. Humble, humble like a crazy Humble, humble like a crazy Humble, humble like a crazy